Música Me conhecem meu nome Outros me conhecem só Te ouvi falar Alguns são de perto Todos de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confinante O pai que sempre está nos te aconselhar Mas conhecido como Exuá O pão da vida de Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força conta sua É só chamar Não preciso de moralidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é só religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confinante O pai que sempre está nos te aconselhar Mas conhecido como Exuá O pão da vida de Jeová Eu sou o único que escolheu ficar Eu sou o único que escolheu A força conta sua Eu sou o único que escolheu ficar Eu sou o único que escolheu ficar Eu sou o único que escolheu 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 Jesus, eu quero ver a sua abençoa Volto a comunidade da intimidade Me desligar é só chamar Não existo de mortalidade Eu quero intimidade Eu sou seu pai É só chamar Não existo de mortalidade Eu quero intimidade Me desligar é só chamar Não existo de mortalidade Eu quero intimidade Eu sou seu pai É só chamar Não existo de mortalidade Eu quero intimidade Eu sou seu pai Eu sou seu pai É só chamar 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 Eu sou Teu Pai, é só chamar Aleluia! Eu sou a validade, eu quero intimidade Eu sou Teu Pai, é só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade